Música Eu estou muito curioso, o que você falou, olha, os jogadores, na hora do intervalo, porque foram dois tempos completamente distintos, né? Eu acho que essa conversa com o vestiário fez total diferença. Perfeito, perfeito. Boa noite, prazer em falar com vocês. Nós sabíamos, né? Eles têm a lucidez de entender o entendimento que nós não fizemos um bom primeiro tempo. Eu acredito que a ansiedade por querer resolver a partida logo, né? Isso nos atrapalhou bastante. E, posteriormente, o mérito da equipe adversária, né? A qualidade da equipe treinada pelo professor Totonho, que veio hoje, né? Então, também criou essa dificuldade. Mas eu atrelo bastante a ansiedade, a precipitação, né? Do primeiro tempo. E nós sabíamos que eles iam, né? Com uma linha de cinco atrás, bem fechada, né? Três ali, mais dois, três na frente. Então, nós sabíamos das dificuldades que nós íamos encontrar pra sobrepor esse sistema defensivo deles, porque eles já haviam jogado, assim, contra o Bahia em casa. Então, nós sabíamos que os duelos, os gestos técnicos, na verdade, iam fazer a diferença. Então, nós teríamos que estar muito concentrado pra que esses erros não acontecessem. Tomarmos cuidado com a transição deles, que são os garotos rápidos, na verdade. Então, nós teríamos que estar bem atentos. E, no primeiro tempo, nós oscilamos bastante e não houve isso. Tivemos um bom papo no intervalo, acertamos. E, no segundo tempo, né? Tivemos a felicidade de achar o gol rápido também, fazermos o gol rápido. Fábio entrou muito bem, né? Os atletas que entraram, entraram muito bem. Então, aí nós tivemos o controle, sabíamos que a bola parada poderia definir. Aí foi como saiu o segundo gol. E a equipe deles se abriu, nós conseguimos melhorar a nossa zona de pressão, de aperto e conseguimos definir o jogo. Nós só jogaram pontões fechadas, é muito ruim, né? Muita gente lembrou até o tempo da pandemia. Hoje foi ruim. E pra próxima fase, quais que ele teve do ABC hoje, se vai ter a torcida ou não? Com certeza. Nós que temos uma torcida maravilhosa, né? Essa nação que nos empurra. Era um jogo de classificação tão importante porque o ABC, a última que classificou na Copa do Nordeste foi em 2018, né? Então, esse era o nosso objetivo, né? De passarmos, conseguimos criar mais essa meta, esse objetivo junto ao clube, né? Todos nós conseguimos, parabenizar todos, né? Atletas, comissão, diretoria, staff, funcionários, por mais esse objetivo alcançado. E agora, fazer futebol, né? Sem público, não é futebol, né? Não tem sentido, não tem aquela coisa que todos nós gostamos, né? Que é apaixonante. Agora, não é a minha área, não é verdade? Como não é a minha área, eu não gosto nem de opinar. Eu só peço que tudo se normalize ou que se arrumem, né? Uma maneira para que um jogo desse tamanho, contra uma grande instituição também, que é o Náutico, que vai vir, que nós possamos ter o nosso torcedor aqui dentro do Frasqueirão. Que isso aqui possa estar abarrotado, lotado, nos ajudando, nos empurrando. Porém, tudo isso com segurança, na verdade, com cautela, que seja cumprido com tudo, para que ninguém tenha problemas. E sim, que possa ser um dia maravilhoso, mais um dia que possa entrar para a história, sabendo das dificuldades que vamos ter, que é o duelo e o jogo. O que você falou aqui na nossa torcida, o que você está hoje, que você trabalha um pouco. A gente também lembra aqui no fim de semana, o ABT, onde eu não entrei em campo, pelo que eu estava com o Teguá, porque foi adiado. O que se impactou no jogo de hoje? Você quebrou aquela rotina muito tanto tempo de jogos, de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que é parte do Portugal. Qual o impacto disso no jogo de hoje? Não, impacto não. Para nós, tivemos essa infelicidade e nós ganhamos tempo para recuperar alguns atletas a mais. Porque quando você entra a jogo a cada dois, três dias, você entra em quem joga a mais, você entra no staff, desse cansaço, dessas atuações, viagem. Porém, quem tem menos minutagem, ele começa a entrar num risco de destreinamento. Então, quando você tem um período desse, é super importante para você equilibrar. Recuperar alguns e subir a carga de outros para que você consiga manter o equilíbrio e sempre eles próximos de quem vem jogando mais ali no nível de treinamento. Cris, você falasse também da espreia de Léo Ceará, né? O que dá a gente para hoje fazer um gol e ajudar também nessa vitória. Boa, boa. O Léo é um jogador diferente tecnicamente, muito bom jogador, muito bom atleta. Claro que praticamente ele nem conhece os companheiros. Nós estávamos no Rio, ele chegou, treinou dois dias aí aqui sozinho praticamente, até encontrar conosco. Então, se ele treinou dois, três dias com todo o grupo e já vir para o jogo e já se sentir, assim, dentro da sua maior parte do tempo, solto, é um processo normal, né? E graças a Deus ele foi coroado com um gol, né? Para também tirar essa ansiedade, né? Isso tudo de estreia, que faz parte, é muito positivo. O professor, o senhor, após o jogo, né, foi cumprimentar o treinador do Piauí. Eu queria saber como é que foi o papo com ele, se vocês já se conheciam do futebol, como é que foi aquele papo ali com o Tom Ponho que assumiu hoje o comando? Não é treinador do Piauí, mas foi o primeiro tempo muito bom com o seu time, que ele está disputando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o passar por um tempo. Como é que foi aquele papo com o Antônio? O professor, o Antônio é um ser humano ímpar, um profissional ímpar, é um amigo que eu tenho, né, que nós fizemos, o professor Totonho, junto com o professor Marcelo Vilar. Essa era a dupla, né? Ele sempre foi auxiliar de Marcelo, trabalhei com os dois, né? Então nós criamos muita amizade, né, disso, com respeito grande. Dois seres humanos, dois profissionais incríveis, né? Sabemos que o professor Eduardo, né, vem à frente do comando, só que o professor Totonho já havia feito, né, o jogo contra o Bahia e hoje veio também. O professor Totonho vem no sub-20, então eles estavam lá o ano passado já com isso, o professor Marcelo Vilar com ele, aí ele no segundo semestre jogou até aqui o ano passado a Copa do Brasil contra a nossa equipe. Então assim, é um ser humano, um profissional incrível, que eu fiquei muito feliz de vê-lo, né, poder dar um abraço, né, um beijo no professor Totonho. Acho que isso aí é o que o futebol nos dá, a vida nos dá, o esporte nos dá isso, e foi uma satisfação imensa. Dois gigantes, dois gigantes do futebol brasileiro, do Nordeste, aonde eu vejo o Náutico muito, muito qualificado, muito bem treinado pelo professor Dado, outro amigo que nós temos, outro grande profissional, sabemos da dificuldade que vamos ter. É, acho que é jogo de dois cachorros grandes aí, que os detalhes farão a diferença, temos que nos preparar muito, por isso que reitero que é fundamental, com segurança, conseguirmos ter o nosso público aqui, para fazer essa diferença dentro de casa e nos ajudar a nos empurrarmos, porque vai ser um jogo duríssimo. Qual o sentimento do professor de completar o ano à frente da WC? Eu acho que o sentimento para nós, treinadores no futebol brasileiro, onde essas coisas são muito difíceis de acontecer, é raro de acontecer. Graças ao bom Deus eu tenho oito anos de carreira, mas sempre estou perdurando nos meus trabalhos bastante nos clubes, graças a Deus. E ficar aqui, onde quero o mercado, que eu gostaria de ter aberto também já uns anos atrás e não pude. E agora conseguir ter isso, perdurar aqui, numa fase de reconstrução, numa fase de todos nós estarmos passo a passo, evoluindo com o clube, conseguindo todos os objetivos, todas as metas que a diretoria nos passou até agora. Então eu só tenho que agradecer a Deus, me sinto um privilegiado e esperamos que com o trabalho possamos seguir. Claro que sabemos que dificuldades se vêm, uma hora a mais, outra hora a menos. Assim é a vida da parte de todos nós, em qualquer segmento. Mas acho que para mim está sendo uma satisfação imensa e eu só tenho gratidão por esse período. Outra pergunta, professor. A gente viu a sua tecnologia de FM, né? Você falou lá na rádio sobre as pretensões quando você chegou aqui na ABC há um ano atrás. O ABC falaram para você que a ABC brigava para não cair na Série C, queria ganhar uma disputa para continuar esse ano. Como foi a diretoria sobre pretensões da ABC para a temporada? Eu só recoloco o que você falou, que não é que brigava para não cair. O primeiro objetivo do clube era a permanência na Série C, tá? Não era que brigaríamos para cair. Era sim conseguirmos a permanência na Série C. Então nós ultrapassamos isso com o acesso, era chegar, né, ser campeão estadual, né? Conseguimos isso também, então batemos a segunda meta e o objetivo. E esse ano era passarmos, né, uma fase da Copa do Brasil, passamos duas, né? Era duas fases, aliás, passamos as duas. Era classificarmos para a Copa do Nordeste, que fazia muito tempo que não classificava, que não classificava. E, a princípio, a permanência na Série B. Esses são os nossos objetivos. Porém, nada se impede de as coisas irem evoluindo e nós irmos gradativamente crescendo, porque, no fundo, quem não quer ganhar, ser campeão, chegar em finais? Todos nós somos obcecados por isso, todos nós queremos isso. Porém, temos que entender algumas limitações que temos hoje, por alguns problemas de muitos anos do clube, de alguma situação de passado. Então, acho que os degrais têm que ser feitos, o alicerce, passo a passo, pouco a pouco. E isso nós estamos conseguindo fazer junto a todos. E isso nós estamos conseguindo fazer junto a todos.